Bem galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui com The Cooking Class Esse daqui galera, vai ser a sua aula de cozinha Onde nós vamos aprender a cozinhar os melhores pratos E eu não sei porque, mas esse homem aqui, todo bombadão, com um fone tá falando Bote os seus fones de ouvido, para uma melhor experiência Mas beleza galera, aqui a gente vai assistir algumas fitas de VHS Porque aqui nós vamos conhecer a família Dupont A família Dupont deseja a você boas-vindas Fique preparado para aprender como cozinhar e como cuidar das melhores carnes Opa, e chegamos aqui na casa Seja muito bem-vindo a sua aula de cozinha com a senhorita Dupont Nessa breve lição, eu vou ensinar a você como cuidar e cozinhar de carne Cozinhar carne é uma arte E aí passou muito rápido Lasanha não é uma comida muito fácil de fazer Rapaz, a gente vai fazer lasanha Meu prato preferido Você vai aprender a fazer uma lasanha italiana Agora vamos começar a nossa primeira camada de pasta Primeiro bote um pouquinho de queijo Depois um pouquinho daquela carne vermelha sangrenta Até que você tenha várias camadas de carne e queijo Então o segredo da nossa lasanha é a qualidade e a quantidade de carne Sempre use a melhor carne possível Da melhor qualidade Então beleza, aqui a gente tem a carne moída Agora a gente precisa pegar cebola, queijo Eu não sei o que queijo daqui é pra pegar Beleza, outra carnezinha E aí senhorita Dupont, tudo bem? Ela tem uma cara meio bizarra, né? Oi senhorita Dupont, você não olha na minha cara não? Opa, encontramos o macarrão Só falta a cebola Cebolinha, cebolinha, cadê você minha queridinha? Opa galera, encontramos a cebola Agora a gente preparou aqui a nossa receita E agora vamos aprender a mais uma lição galera Vambora, a gente vai aprender como cozinhar essa carne perfeita Primeiro passo, a gente pega ali uma carnezinha marinada E perfeitamente cozinhada Aqui a gente tem as cebolas, beleza A gente tem manteiga Onde que eu pego manteiga? Opa, a gente pegou ali um pouquinho de alho Eu preciso agora de manteiga A manteiga vai estar na geladeira, né? É importante você fazer a questão dry age da comida Essa carne aqui tá meio estranho Parece... parece um cérebro Não, mas é assim Vamos pegar essa outra carne E beleza, agora a gente precisa de manteiga É... bom, a gente pegou a manteiga Tava na geladeira muito bem E agora vamos preparar aqui a nossa comida Eu gostaria que você preste atenção nisso daqui O que você acha? Essa receita vai ser uma incrível torta de carne A gente vai precisar de carne e cebola Depois a gente precisa de pedacinhos de torta Sal e pimenta Beleza, então aqui a gente tem a nossa carne Depois de uma hora você vai ter que adicionar os temperos Botar a cebola picada Rapaz, ela tá passando realmente uma receita completa E agora vamos preparar a nossa torta de carne Perfeito Agora vamos nos deliciar desta torta Ok, eu chamo dessa receita a torta shepherd Mas eu escrevi a receita, então a gente vai ter que usar um outro tipo de carne Não parece muito estranho que a sociedade só se alimenta de carnes animais? Moço, o que você tá querendo dizer com isso? Você tá querendo dizer que aquela carne estranha ali do canto Era realmente carne Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso Vamos continuar a cozinhar Tá, a gente tem que pegar aqui os nossos ingredientes Pra fazer o próximo prato E assim, é... Eu tô começando a suspeitar de você, tá mulher? Mas assim, eu vou achar que tá tudo certo Tá tudo certo Você só tá... Vai que ela prepara a própria carne, né? Talvez ela é uma família vegana Não, com certeza não é uma família vegana Mas assim, vai que elas tão tentando fazer a própria carne Isso seria incrível, né? A partir de soja Ou talvez grão de bico Não sei Moço, é isso? É isso ou você tá... Ou você quer um pedacinho disso daqui? Isso daqui não é bom, não E beleza, galera Pegamos todos os ingredientes E essa daqui é a nossa nova torta A gente vai comer essa torta também É... Você sabe que só tem alguns animais que a sociedade considera ético para caçar? Isso não é um pouco de hipocrisia? Moça Por que que tem tanta carne? Você sabe, né? A gente pode... É... Comer coisas que também não é carne, tá mulher? Tem várias coisinhas muito gostosas Que não são carne Mas assim, eu tenho que pegar as carnes aqui Pra gente preparar a próxima... É... A próxima... O próximo prato Eu tô até nervoso, galera Eu não sei o que que ela vai fazer Só por favor Não me bota numa torta, não Eu não quero virar torta É... Pera O que aconteceu? Por que que eu tô no meio? Eu tô... Eu tô... Eu tô ali em cima Não, açougueiro Eu... Você estava realmente com fome? Talvez você deve checar a casa Então... É isso, né? O que? A morte? O fim? No quieto local No meio da floresta Ok? É a casa da família Dupont É... Que virou o fim Da sua jornada Você deveria ter tentado escapar Rapaz, e eu tô ali na mesa Tem quatro pessoas se alimentando E não virar O que? O que que eu virei? A última refeição Não! Eu vou tentar de novo, galera A gente vai escapar da família Dupont Vambora! E beleza, galera Estamos aqui de volta Para ter as melhores aulas de cozinha Com a senhorita Dupont Agora... É... Eu vou tentar uma coisa, viu? É... Minha querida, o que acontece Se eu vim pra cá? Ah... Ei! Você realmente está indo? É... A nossa... A nossa aula não terminou ainda Não, mas e se eu quiser ir? É... Você não quer mais aprender as aulas? Não, eu quero ir embora Ah... Eu estou te falando Se você sair Você vai se ver em encrenca Não, eu quero ir embora Opa! Galera Eu realmente consegui? Cara, cadê a senhorita Dupont? Senhorita Dupont? É... Eu estava só zoando, tá? Eu quero voltar a cozinhar Uma carta aqui O quê? Eu não posso mais ficar aqui Quando a mamãe Começa a brincar com o seu gramofone Parece que ela está tentando me torturar Beleza Ela fica tocando a música Beleza Tá, tem tempero Ó, aqui essa sopa É... Tem cheiro de carne podre Beleza Eu não vou pegar ela não Eu posso pegar Não vou pegar Não vou pegar É... Bom, eu vou tentar a porta A porta da frente, né, galera? Tentar a coisa mais óbvia Mas claramente já está trancado A porta está trancada Beleza É... Para onde que eu tenho que ir agora, galera? Eu pensei que esse jogo aqui Era um jogo para aprender a cozinhar Tem alguém ali Tem alguém ali Tem alguém ali Ai, meu Deus Tem alguém ali Tem uma véia Tem uma véia Mor de tomate Mas tem uma véia ali Tem uma véia ali Tem uma véia ali Será que eu vou encontrar todo mundo da família? Rapaz, essa casa aqui é grande, viu? Beleza Rapaz, tem alguém ali na cama Ok Alguém estava escrevendo uma carta Tem uns ossinhos também A mamãe não está muito bem Ela se recuperou do seu apetite Ela consegue andar É... O Chop está indo melhor Ele ainda respeita o Tom Ok Quando o Tom chegou com a ideia De cozinhar os corpos Ai, meu Deus Essa família toda é maluca, galera Bom, você vai... Você vai... Você vai comer o meu braço? Tá, tem algo nessas gavetas? Eu posso abrir Podemos abrir as gavetas Eu não posso pular a janela, não? Ok É melhor fechar isso daqui Tá, tem uma escovinha Beleza A gente não quer nenhuma escova Ela não vê Ela não vê Ela não vê Ela não vê, galera Ela não vê É... Carne, beleza Carne Bovina Né? Eu... Eu espero Ok, o código do cofre 9230 9230 Tá, gente? Precisa encontrar um cofre, galera Precisa encontrar um cofre Ai, tá Tem escada pra baixo Não, não Ai, me dá pra cu Desculpa, sugueiro Desculpa Não, não, não Me deixa ir embora Me deixa ir embora Não E beleza, galera Acabei de assistir a fita novamente Deixou só passar pela véia E a gente descobriu que a senha agora é 4607 Ou seja, cada vez que a gente joga aqui o jogo ou tenta de novo Ele vai resetar 4 Beleza, beleza, beleza Tá ali, tá ali, tá ali Eu só preciso... Ok, corre, 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 corre Beleza, beleza, beleza Mas agora eu sei onde tá o cofre Agora eu sei onde tá o cofre 4607 4607 Beleza, ele deu a volta pelo outro lado Ele vai vir pra cá Beleza, ele vai vir Opa, ele deu a volta Beleza Beleza, passa pra cá 4 6 0 7 Foi, foi Pegamos Pegamos Ele foi pro outro lado Beleza Eu não sei o que eu peguei É uma chave? Eu posso escapar? Posso abrir a porta de saída? Vou subir Eu vou subir a escada Vambora, 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 vambora Ok A gente tá aqui Toma um andar de cima, galera Eu nem sei o que eu peguei Eu só sei que eu abri e peguei Eu tô indo embora Eu tô indo embora A gente vai abrir essa porta Por favor Foi Conseguimos Conseguimos Podemos entrar no carro? Podemos entrar no carro? A gente vai a pé mesmo A gente vai a pé Mas assim Se der pra subir no carro Melhor ainda Tchau, gente Muito obrigado pelas aulas, viu Eu adorei aqui a faculdade, tá? Até nunca Será que eu vou ligar pra polícia? Eu acho que é a coisa mais sensata a fazer, né? Ok A gente ligou o carro E a gente vai escapar? Conseguimos escapar, galera Muito bem Eu espero que vocês tenham curtido esse jogo, galera Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau